Tolerância zero para a desflorestação ilegal. Vários supermercados europeus, como o Auchan e o Carrefour, comprometeram-se a retirar produtos bovinos relacionados com esta prática no Brasil. A decisão surge depois de uma investigação realizada pela Organização Brasileira Repórter Brasil, em parceria com a NG norte-americana MyTheEarth. A investigação revelou que produtos ligados à desflorestação são encontrados nos supermercados europeus na forma de carne fresca, seca e enlatada. Em causa está um esquema conhecido como lavagem de gado. Os animais são criados em áreas desflorestadas, transferidos para uma quinta regularizada e só depois vendidos para o abate. Desta forma, a origem da carne é mascarada. Segundo a MyTheEarth, o facto de ter partilhado a investigação, antes de ser publicada com as empresas implicadas no esquema, fez com que vários grupos tomassem uma posição. A JBS, maior produtora de carne do mundo, disse em comunicado que não quer nenhuma ligação com a desflorestação ilegal, o trabalho forçado e o uso indevido de territórios indígenas ou áreas protegidas. Iniciativas neste sentido foram também anunciadas por outras grandes cadeias em França, Bélgica, Países Baixos e Reino Unido.